Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. O país tem feito um esforço e um percurso de melhoria dos rendimentos. Obviamente, ninguém atingiu o ponto onde desejamos chegar. Mas a coisa mais perigosa na política é desvalorizar o percurso percorrido. Por desvalorizar o percurso percorrido, é só dar bom argumento a quem simplesmente explora o descontentamento alheio. Sra. Deputada, com o aumento do próximo ano, o salário mínimo nacional terá tido um aumento de 72% desde que em novembro de 2015, nesta Câmara, derrotámos a direita. No ano passado, todas as pensões tiveram uma subida acima da inflação e, de acordo com a Lei de Bases da Segurança Social, os presidentes tiveram, aliás, mais meia pensão. Este ano vão ter o aumento da pensão que têm direito de acordo com a Lei de Bases da Segurança Social. Ao longo destes anos, 660 mil pessoas deixaram de estar na situação de exclusão social ou risco de pobreza. A taxa de pobreza ou exclusão social reduziu, nestes anos, 6 pontos percentuais. E o ano passado, Portugal foi mesmo o país da União Europeia onde mais reduziu o risco de pobreza ou de exclusão social. O caminho está terminado? Não, o caminho não está terminado. E por isso nós temos de prosseguir. E para o ano nós vamos ter o maior aumento do salário mínimo nacional que alguma vez tivemos. E para além do aumento do salário mínimo nacional, os salários médios têm vindo a subir. Neste ano, que foi um ano muito duro de inflação, os valores que estão registados na Segurança Social e que, portanto, não aumentem, representam um aumento de 13% daquilo que foram os salários declarados. 5% porque aumentou o emprego, 8% porque aumentaram o valor dos salários declarados. Estes são os números que estão na Segurança Social, Sra. Deputada. No próximo ano, com o acordo assinado para reforço do acordo de médio prazo que tínhamos assinado em Concertação Social, haverá um referencial de atualização de 5% dos salários, mais uma vez acima da inflação. Na administração pública, entre o aumento do salário, as progressões e as promoções, nós teremos em média um aumento de 5,4%. Todas as prestações sociais têm um aumento acima da taxa de inflação. O Index Sando de Apoio Social teve um aumento acima da taxa de inflação. E temos um desagravamento fiscal para quem trabalha e para quem vive das suas pensões de 1.500 milhões de euros no próximo ano, o que é um rendimento, uma diminuição muito significativa da tributação de cada uma das famílias. Sra. Deputada, estamos a três anos do fim da legislatura e, portanto, este não é o último orçamento que iremos aprovar. E só nesta legislatura há mais caminho para continuar a fazer e iremos continuar a caminhar. E a preocupação de continuar a melhorar os rendimentos, que é de boas condições para o investimento, para continuar a criar emprego, com mais direitos, mais justo e melhores salários, é a trajetória que iremos prosseguir. Muito obrigado, senhor.